Samba em dia De chuva exagera Alguma coisa faz da dupla Muito mais Passa um frio Na espinha Pelo calor da palmada Molha a moça e o rapaz Ela sorri com a barriga Ele corteja a preferida Amor, a gente é muito mais O samba é roda Sem medida, a chuva agora É colorida E a harmonia se refaz Quando vão pela avenida Levam qualquer incerteza Um passo à frente E um passo atrás Samba em dia De chuva exagera Alguma coisa faz da dupla Alguma coisa faz da dupla Muito mais Passa um frio Na espinha Pelo calor da palmada Molha a moça e o rapaz Ela sorri com a barriga Ele corteja a preferida Ele corteja a preferida Amor, a gente é muito mais O samba é roda E 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 o samba é roda Pegando a barra da saia Tomara que caia a barra da saia Tomara que saia Tomara que caia a barra da saia Tomara que saia Tomara que saia Samba onde eu vou Yeah Yeah Pegando a barra da saia Tomara que saia La La É um passo à frente e um passo atrás É um passo à frente e um passo atrás